Salve galera, chegaram as camisetas da Comarco, não vou abrir, elas estão lá pras, só vou abrir as que não der para ver o nome, mas eu vou mostrando aqui as que vieram já, vieram todas né, mas quem está aí ó, Ecos, só de Curitiba. Aqui um outro, aí tem o Marcão, Catauca, o Alê, uma do Tiaga, essa aqui é a Patrícia Linde, a aqui do Remy, do Ramon, do PC, a aqui do Fitch, não, esse aqui é o do Marcão, do Marcão, a do Og, 11.1, vamos lá, é a primeira aqui do Natan, mais uma aqui do Ramon, que tem duas, mais uma do Catauca, que também tem duas, o outro do Tiaga, que também é 4,20, Lala, namorado e esposa também, não sei, pegando juntos, aí ó, tem camisetas que não dobraram com nome visível, tá, acho que eu vou separar e vou abrir depois. Aqui lá do Nordeste, o Kinochi, o Vinho, o Suya, o Suya, o Minha, Minha, Minha. Aqui é o do melhor narrador aí do Brasil, o Pezo, a camiseta do Carl Fune, a do Gabiru, a camiseta do Duller, o cara falou, com esse aqui do Fernandinho, vem, a do Cris, não chegou a tempo enquanto ele estava no Brasil, mas vamos ver, vai chegar aí, aqui, vaiفي novo, ainda mais Fondê do Salvador do Chirin, a camiseta do Luke, a camiseta do Ademir Tales, com número 573, A do Quioma, a do Zumbertinho, a camiseta do Vitinho, pensão 73, a Quioma que vai para Curitiba, da Raíssa, do Toninho, mais uma de Curitiba que vai para a Mariazinha, a Liseta do Li, Alia, e do Taz, a Equipe do Minha, o Abelio, o que mais que você deseja, o Gabi, o Boro, o Piquenji, agora a do Natan, o Vum Grute, a do Tocchi, a do Remy, a do Zuma, o Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Não, não é o botinho, o que tem aqui é a Wladimir, 777, bichete, essas duas aqui eu vou ter que abrir, ou não, eu consigo vir aqui, é super importante, NSH, Ah, essa é do bit, ó, eu mudei com o nome, mas eu consegui ler, eu consegui ler por aqui, 20, vou ter agora, eu vou ter que ler, eu vou ter mais umabesada. Essa aqui eu vou abrir, me perdoem aí que é um polvono, depois eu acho um saquinho legal pra colocar. É outra do Calafone. Ah, Calafone eu vou entregar em umso. Chão de bola. Valeu galera, vamos conversando sobre as entregas. Tchau.